Vem comigo! Que dia agradável, gente! O sol está maravilhoso! Eu estou curtindo o dia no mar! Que dia maravilhoso, gente! Muito sol, mar lindo, água cristalina no Guarujá, dia perfeito! Seja bem-vindo ao Guarujá! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que mar maravilhoso, gente! É o Guarujá! É a pérola do Atlântico! Olha que cor de mar maravilhosa! Gente, a água está simplesmente maravilhosa! Está parecendo água de cachoeira! A sensação é aquela água de cachoeira! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! E essa ilha ali! Vocês aí que sabem nadar, estão bons na natureza! Você consegue atravessar e ficar curtindo aquela ilha maravilhosa! E eu estou estreando o meu lindo maior! Olha que maior! Maravilhoso! 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 Arigato! Maravilhoso! Maravilhoso! Então fica com Deus, até o próximo, se Deus quiser, Guarujá, a pérola do Atlântico. Vai verão, que já está batendo na porta o verão, hein?